O BJ vai falar como foi a preparação do Guaporé durante essa semana para esse clássico lá no portal da Amazônia. O time vai ter a cara dos atletas que tem o Guaporé. Atletas muito comprometidos, satisfeitos demais com o grupo que eu tenho. Inclusive em reunião decidimos que não queremos contratações, o time, o elenco está fechado. Eu tenho a impressão que esse time ainda não está com a cara do BJ, mas está com a cara dos atletas do Guaporé. A princípio a gente vai seguir o que estava sendo feito para que haja continuidade. Não houve tempo suficiente para a gente fazer as mudanças que a gente queria. Mas temos uma outra variação já testada para poder usar, mas a princípio a gente segue com o que estava sendo feito pelo Bebeto. O Guaporé hoje tem algum jogador no departamento médico? Tem, mas nada que preocupe a gente. De pancada, situação de cansaço muscular, o Rony que estava entregue ao departamento com previsão de volta em 10 dias, parece que vai estar à disposição. É um outro que nesse treino de hoje sentiu alguma coisa, a gente vai reavaliar amanhã, mas a princípio o grupo está pronto, todo mundo à disposição. Traz com ele uma experiência vasta e um entendimento do futebol que nos facilita para desempenhar um bom trabalho. Domingo é um jogo importantíssimo, cabe a nós nos posicionar para que saímos de lá com um resultado positivo. Confronto direto, a briga entre os dois que estão lutando pela classificação e para nós vai ser um jogo de vida ou morte. Ainda mais por ser um confronto direto, ambos estão com 9 pontos e cabe a nós nos concentrar nesses dias que faltam e para que saímos de lá com os 3 pontos. A gente percebeu que o grupo está bem animado, o grupo está entrosado, está falando a mesma língua. Isso aí é importante para o grupo conseguir uma vitória e uma colocação se chegar ao primeiro do grupo. Sem dúvida, desde o início adotamos esse grupo como uma família que no dia a dia a gente percebe que há uma afinidade maior, há um progresso entre todos e facilita dentro de campo, o entendimento é maior e o resultado automaticamente vem também.